Aqui na Itália, além do tabaco tradicional, é possível fumar só a Cannabis Light, ou seja, uma pacunha leve com baixa concentração de THC. Trata-se de uma variedade da planta-mãe, a Cannabis Sativa. O tetra-hidrocanabinol, mais conhecido como THC, é uma das moléculas contidas na Cannabis que produz efeitos psicotrópicos. Na Itália, quando o THC está presente na Cannabis em quantidade inferior a 0,6%, não é considerada droga. Portanto, a chamada Cannabis Light é liberada para produção e venda na forma de inflorescências, óleo ou chás de ervas. Pelo menos por enquanto, porque o governo de extrema-direita quer proibir. A medida foi apresentada em 1º de agosto como emenda de um projeto de lei que poderá ser aprovada em setembro no Parlamento. Esta medida faz parte de um pacote de disposições sobre segurança atualmente em discussão na Câmara de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.